Como lacear sapatos novos Usando o sapato Calce-os por uma horinha quando estiver em casa Uma das formas mais clássicas e fáceis de lacear um calçado é através do uso Para isso, coloque-o quando estiver em casa De bobeira E fique com ele por cerca de uma hora Se quiser, coloque uma meia bem grossa para larga-lo ainda mais Essa técnica funciona na maioria dos tipos de sapatos Mas é ainda melhor nos que estão só um pouquinho apertados Se o sapato aperta muito Ele pode acabar causando bolhas se você não usar meias Aos poucos Vá aumentando o tempo em que usa o sapato Quando der para ficar com ele por horas Sem nenhum tipo de desconforto Já pode levá-lo para passear Se quiser resultados mais rápidos Use meias grossas e esquente o sapato com o secador Tenha uma meia de algodão bem grossa em casa Pois pode tirá-la da gaveta e usá-la para largar seu sapato novo Além disso Além disso, conte também com o secador em temperatura média Aquecendo cada pé do calçado por uns 30 segundos Sempre movendo o bocal Para não queimar nada Enquanto faz isso Com o sapato já nos pés Mexa os dedinhos para alarga-lo bem e tire-o apenas quando esfriar O calor amolece as fibras do sapato Ajudando-o a moldar-se ao formato dos seus pés Se precisar, volte a aquecê-lo depois que esfriar totalmente O calor pode acabar enfraquecendo a cola de alguns sapatos Fazendo com que a sola se solte Para que isso não aconteça É muito importante mover o bocal do secador o tempo todo Sem nunca o apontar apenas para uma parte do sapato Não use esse método com calçados de plástico ou PVC Pois além de não lacearem Eles ainda podem soltar fumaças tóxicas no processo Se não precisar lacear demais o sapato Use álcool Calce-o primeiro e depois borrife-o com bastante álcool Até deixá-lo encharcado Feito isso Use-o até que o álcool seque para que o sapato laqueie Seguindo o formato dos seus pés Também dá para umedecer um par de meias com álcool E usá-las junto com o sapato até que o líquido Evapore Essa opção é perfeita para tênis esportivos ou de lona No entanto Ela não funcionará tão bem com materiais mais rígidos Como o álcool evapora bem rápido Não causa nenhum dano ao sapato Mas Na dúvida É melhor pássalo em uma parte mais escondidinha primeiro E ver se não acontece nada Se estiver tudo bem Pode passar no resto Essa dica é ainda mais importante para materiais que não devem ser molhados Como couro e camurça Use um spray alargador se estiver com problemas com um sapato de couro Para isso Basta seguir o modo de uso do produto Usando o calçado enquanto ele seca Esse spray serve para amolecer as fibras do couro Permitindo que ele expanda um pouquinho Você também pode usá-lo em sapatos de camurça Mas é sempre bom ler as instruções com muito cuidado Laceando o sapato no freezer Encha um saquinho Dentro do outro Dá para usar essa técnica com qualquer tipo de calçado Mas ela funciona melhor com modelos abertos na frente Como os pipetou ou sapatos esportivos Se ele for estreito demais Pode acabar sendo difícil colocar o saquinho até a ponta Fazendo com que ele fique assimétrico Feito isso Coloque o sapato numa bandejinha e leve-o ao freezer Deixe-o lá por algumas horas ou de um dia para o outro O que importa mesmo é que a água tenha tempo de congelar totalmente É bom deixar o sapato numa bandeja para evitar o contato com a comida Se não tiver uma Pode forrar o freezer com uma sacola grande ou com papel manteiga Não tem mais nada lá dentro Além do sapato? Então Nem precisa se preocupar Deixe o sapato em temperatura ambiente por uns 30 minutos e tire o saquinho Depois que a água congelar totalmente Tire o calçado do congelador e deixe-o em um local quente e arejado por cerca de meia hora ou até Que o gelo derreta Feito isso Vá sacudindo o sapato para a frente e para trás Até que o saquinho saia O ideal é não deixar o gelo derreter completamente Pois se o saquinho acabou furando Seu sapato molhara Forrando o sapato Use um alargador de sapato para lacear uma peça de couro Trata-se de uma ferramenta feita especificamente para deixar os sapatos um pouquinho maiores e que Conta com uma alavanquinha que permite alargar a peça pouco a pouco Chegando a ficar meio tamanho maior Você pode encontrar o alargador em lojas especializadas em sapatos ou na internet Para melhorar os resultados Use-o junto com um spray amaciante Antes de colocar o alargador Dê uma boa borrifada desse spray no sapato Repita esse processo quantas vezes forem necessárias Faça umas bolinhas de meia e coloque-as no sapato Se não precisa lacear demais o calçado Essa é uma boa opção Basta enrolar uns pezinhos de meia Formando uma bolinha E colocá-los dentro do sapato até enchê-lo completamente Depois Deixe assim de um dia para o outro ou até a próxima vez em que quiser usá-lo Esse método não funciona tão rapidamente quanto os que contam com calor Álcool ou gelo Mas é bem mais suave e não agride tanto o calçado Por isso É uma ótima opção para peças vintage De couro ou outras mais delicadinhas Se o sapato for mais rígido É provável que essa técnica não funcione O mesmo vale para aqueles feitos com materiais flexíveis demais Que precisam de calor ou alguma outra coisa para que as fibras não voltem para o lugar Encha o calçado com jornal molhado Umedeça umas folhas de jornal velho Faça bolinhas com elas e coloque-as dentro do sapato até enchê-lo completamente Ao secar O papel expande e endurece Ajudando a lacear a peça Esse método modela o sapato aos poucos Então é bom colocar o papel de modo que ele respeite a forma original do calçado Não encharque o jornal Pois o sapato pode acabar estragando Além disso Esse método não serve para produtos de couro Conte com o poder da aveia ou do arroz Encha um saquinho com um desses dois ingredientes Coloque água até cobrir Feche bem e coloque no sapato De forma que chegue até o bico Deixe de um dia para o outro Tire e veja se deu resultado Ao inchar A aveia e o arroz farão pressão no sapato Laceando-o